E aí pessoal, tudo bem com vocês aqui? Aqui quem fala é o Felipe e hoje no carona do Corsa do Gu. E aí pessoal, beleza? Boa noite. Quinta-feira, dia do famoso rolezinho para os autoentusiastas. Estamos indo até o Poli, aqui em São Bernardo do Campo. Eu encontro rola toda quinta. Toda quinta, a partir das 18 horas. Eu vou aproveitar essa carona e a expertise do Gu aí para falar sobre um tema que está em alta aqui no canal com a chegada do ponto na garagem. O tanto de gente que apareceu pedindo help, ajuda para encontrar carros até 20, 25 mil reais. Mas eu estou indicando aqui, chamem o cara aí. Chamem aí pessoal, G.carhunter. Vou deixar na tela e também na descrição. E o Corção aqui. O Corção acabou a zoada já. A primeira coisa aqui é bom mostrar. Os caras são muquirando, hein? Andando na reserva. Mas o que é isso? É alívio de peso, pessoal. Por que vocês acham que ele escolheu 1.8 hoje? Então, né? É brincadeira. Realmente a boia deu um grosso. Bem, e aí, Gu? Falando-se nessa faixa de preço. Eu gravei um vídeo recentemente. Eu vou deixar na descrição. Onde eu listei alguns carros até 25 mil reais. Eu dei exemplo da linha Chevrolet. Corsa, Celta, Prisma. Falei sobre Clio. Palio, Uno. Sobre o Ponto. Sobre Gol, Fox. Mas o Gol e o Fox eu deixei para o finalzinho da lista. Por conta do problema crônico lá da parte de baixo do motor. Acho que é isso, né? Para quem quer uma certa confiabilidade e não quer investir 80% do salário mensalmente. É, eu... Esses carros aí são os mais indicados, pessoal. O Agile também é um bom carro. É verdade. O Agile é um carro esquecido, né? Ele é um carro esquecido. Assim como o Ponto também. Eu vou te falar que eu ainda acho que o Ponto teve um pouco mais de... De mercado. De mercado. Eu acho. Sim, sim, concordo. Concordo. O valor é um pouco diferente, né? Se você for comparar entre eles lá na época que foram lançados, né? É, mas... O Agile não é um carro ruim, não, pessoal. Ponto 4. É, basicamente a plataforma do... É do Corso. Do Corso, né? Só que com uma roupagem mais de grife, se assim eu posso dizer. Sim, uma roupagem um pouco mais, digamos, de grife, né? Como o Ipex acabou de citar aí. Mas em mecânica... O carro em si, a mecânica... Família 1, transmissão OK. É verdade, é um carro esquecido que eu esqueci. Acabei passando, esqueci de mencionar na lista. Tá por volta de quanto que você acha? O Agile, ó, é que tá tudo meio caro hoje. É verdade, mercado tá... Se você pegar um 2009 aí, vai, LTZ. A gente tá falando 2009 pra gente comparar mais ou menos com o Ponto, né? Que você adquiriu. E já vi anunciado por 30 mil. Mas você consegue pegar por 25, 24, vai depender muito da região. É verdade. É, da qualidade do carro. Embora a qualidade hoje em dia a gente também não pode pôr muito em pauta. Por quê? Porque tem carro que o valor tá lá em cima e o carro é uma porcaria. É verdade. Tá difícil o mercado, né? Nessa faixa de preço e nessa categoria, algo que flutua muito de preço, né? Esse aqui é um exemplo. Ah, eu até comentei no vídeo que a princípio ele era a minha escolha. Eu queria uma configuração idêntica do Gu, 1.8, porque, pô, a relação peso-potência é legal, família 1. Entretanto, nos garimpos pelas plataformas, eu não encontrei nenhum que me agradasse. Tá difícil. Isso eu também procuro, viu? Não pra mim, assim. Mas as pessoas querem também, pessoas, né? Pra clientes. Pra clientes, né? Amigos também. E difícil, cara. Acha, acha. Só que daquele jeito. Daquele jeito. E é muito a questão de sorte, né? Sim. Eu, por exemplo, cara, eu não sei se só eu faço isso, eu sou um pouco lelé da cabeça nesse sentido, mas eu curto entrar no LX, no Mercado Livre, WebMotors e ficar vendo o carro. São os dois. Não tenho dinheiro, não vou comprar, mas eu tô dando uma olhadinha, né? O bolso coça. Aí eu falo, nossa, olha esse daqui. Se eu tivesse grana, eu compraria. E nessa questão é aquilo, quando você não está com o money e não está no momento de compra, aparecem algumas oportunidades. Agora, quando você está separado, fala, pô, eu quero um carro pra essa semana, no máximo 15 dias. Não aparece nada, cara. É sempre assim. Amigo foi assim, viu? Pra procurar um, quando eu vendi o Corsa Windy, que eu tinha 99, fui procurar um outro Corsinha Duas Portas, porque minha paixão é pelo Corsa Duas Portas, gosto de todos, mas o Duas Portas é o que me toca, né? O desenho dele me dá uma nostalgia. Uma nostalgia, né? Cara, foi difícil. Nessa época de adolescência, o Corsa. Nossa. E foi difícil, Lipex, foi difícil pra achar um. Achei um excelente, que tem coisa pra fazer, é um carro 98, mas foi difícil. E agora eu não vou desfazer dele, não, porque eu sei que se eu quiser depois de novo. É que a gente tava conversando esses dias, né? Os carros dos anos 70, pegaram o preço. Depois dos anos 80, eu acho que agora tá chegando a fase dos anos 90. Sim. Depois 2000. É difícil, né? Por mais que não seja nenhum esportivo, nenhum carro diferentão, é só imaginar que, querendo ou não, são quantos anos já? 30 anos. Não, 31, né? Se pegar um 95, vai... É, começou... Ele foi lançado em 94, né? Mas ele começou... Tem Corsa 93 também, né? Uhum. 93, 94. Sim. E é basicamente o que eu estava comentando até em um dos vídeos. São, na minha opinião, dois cenários. Aquilo, você quer o carro, está disposto a pagar, a esperar, encontrar um bom. E quem está com a necessidade de, pô, preciso de um carro pra já, pra usar, né? Sim. Então, eu, nesse segundo cenário, preciso de um carro. Aquilo que eu comentei no vídeo. Separe algumas opções e fique com o melhor custo-benefício e o carro mais inteiro, né? Tem que pesquisar, pessoal, pra você cair numa furada também. Acima de tudo, além do que o Lipex falou, né? De um carro bom, a gente tem que checar a documentação, o que é muito importante. O carro, se tiver com alguma coisinha simples ali, a gente consegue resolver até mais facilmente. Mas agora, a documentação, se tiver... O Lipex falou num vídeo... É, inclusive eu gravei um vídeo, acho que essa semana, que eu vou soltar no canal, destrinchando mais essa questão da documentação. É, caso sério, se você pegar um BO aí... Maré? Cinco cilindros, será que? Cinco cilindros. Deixa eu descer aqui pra ouvir a sinfonia. Provavelmente esteja indo para lá, hein? Provavelmente. Essa cor é muito bonita. Diferente, é original ou será? Eu acho que não. Eu acho que é pintado, né? Sim. Tá novinho ainda. Pelo menos não me lembro de... É um marronzinho, galera. Provavelmente vocês não conseguirão identificar ou não. Até porque tem película aqui. Ah, lacradão aqui, ó. Corsa, eu estou usando essa lente menos angulada por conta da qualidade. Olha o painel laranjinha. Mas é isso aí, pessoal. Carro realmente está difícil. Eu até brinco com alguns amigos que se eu tivesse dinheiro e espaço... Pô, acho que eu ia comprar um carro por mês. Eu também, viu? Ia arrumar a encrenca com a família também. É, com certeza. Eu tenho que parar um pouco e tirar o pé do acelerador. É que eu não tenho grana, mas... Aquilo. Eu como pensando em carro. Tomo banho, acordo, durmo pensando em carro. Às vezes eu nem durmo. Quando eu dou alguma coisa, eu fico tão preocupado que eu nem durmo. É, não sei, galera. Mas eu acho que a provavelmente grande parte das pessoas que acompanham um canal são assim também, né? Tudo que a gente faz é pensando em carro, né? Deixa eu te comprar roupa pra mim, pessoal. Pensando no que eu vou gastar no carro ou no que o carro precisa. Não é verdade. E aí é um outro ponto, né? Aproveitando esse assunto, quando você compra um carro usado, pô, tem que deixar uma graninha separada pra fazer uma revisão. Na revisão do ponto, eu gastei mais ou menos R$2,500. Fazer uma revisão um pouquinho mais responsa, né? Pra deixar confiável pra você. Porque é um carro que você pega, mas você não conhece o carro, né? Exato. E é aquilo. A partir desse momento, eu criei o primeiro histórico, né? E tem aquela outra questão. Agora é usar. Usar pra encontrar o defeitinho, que eu acho que não irá aparecer tão cedo. E depois ir fazendo os outros detalhes, né? Eu, particularmente, no caso do ponto, preferi pegar um carro um pouco mais inteiro, aparentemente, de revisão de mecânica, transmissão, suspensão e de estética um pouquinho mais caída. Eu, do jeito que tá ali, eu acho mais fácil pintar o para-choque, dianteiro, traseiro, fazer alguns detalhes do que ter que mexer muita coisa em questão de mecânica, né? Sim, não, seu carro tá excelente. Seu carro tá excelente. Eu não vi presencialmente ainda, mas pelos vídeos que eu vi, pelas análises assim que a gente vê, né? Embora dizem que vídeo também, né? Às vezes pode mostrar pra gente uma coisa e quando a gente vê é quando você vai anunciar, né? É, exatamente. Foto principalmente. Só que o seu carro, ele tá bom, sim. É aquilo, né, pessoal? Eu, quando vou ver, eu sempre olho, pelo menos, alinhamento das colunas, calafetação da caixa de rodas lá, do estepe, frente, o paralamas, uma coisa legal de se virar por dentro ali, né? Do paralamas, se tem alguma coisa retorcida ou não. Olha só aqui. E aí, na direita, estamos chegando. E aí, será que hoje terá movimento? Olha, gravaremos um vídeo dando um rolezinho aí, mostrando pra vocês as lasanhas. A gente pode olhar pra cima lá, né? Uhum. A gente pode colocar aí já. Vem bem, pra fazer. O escapezinho aqui tá com o que, Guão? Então, ele tá com a parte do meio aqui, com o cano reto, e atrás tá com o JK, abafador esportivo. Mas ele permanece com o catalisador. Tem catalisador? Tem, eu não tirei, não. Mas tá tranquilo. Um abraço. Não tem como, eu sempre falo que Volkswagen domina todos os encontros, né? Cara, tanto de Fusca e Gol quadrado que tem. Olha, tem aqui pra cima também. Tem, pra mim. Olha, surpresa. Tem Golf. Nossa, é lindo. Esse Golf é uma das gerações mais bonitas, eu acho. Vamos usar o sapão. Mas é outro carro que eu tô... Olha, Ipanema. Olhando, namorando nas minhas navegações, navegâncias, como quiserem chamar. Nos classificados é o Megão, hein, meu? O Megão. O carro legal. O Megão. O Megão. E aí, tá com o G5 em tudo aqui, né? O G5 lá atrás, na frente, o G20. Lacradão, hein, gente? Eu falo, olha a diferença de andar num carro bem cuidado, né? Carro justinho, né? E aí, Igor, quero anunciar o seu carro aqui no canal? Não. Manda em proposta aí pra ele, né? Olha, nada que, de repente... Vai que é. E tem a página dos Corses também, né? Tem, é. Corsilver, underline, vood. Agora não esqueço mais, pessoal. Ah, vou aproveitar e mostrar aqui a externa também. Pra vocês mandarem uma proposta mais agradável pra ele. Deixa eu subir o vidro. Só pra vocês verem. De lado aqui. Olhem só. Tá escura. Zeradão. Top. E é isso aí. Acompanha o próximo vídeo. Tchau.